chegou a hora. Ah, decidiu parar de jogar. Parará, parará, parará. Tava jogando aqui até agora. Agora é a hora de o cofre, oferecimento Lojas Mariano. Agora é. Lojas Mariano. Vamos lá, diretor, já coloca aqui o WhatsApp na tela, né? Vamos escolher três pessoas, tá? Pra tentar acertar a dígita. A dígita. Os dígitos. Eu começo, diretor. Eu começo, vai lá e parou. De novo. Araceli Dias Moreira. E ela participou hoje, olha lá a data. É, hoje, ó. 9169. Araceli, eu tô com a Araceli, olha o tempo que ela participou. É? 9169. Atenção, Araceli. Não é. Oh, meu Deus do céu. Não é, Araceli. Araceli, a sorte tá batendo aí na sua porta, ó. Ontem, três vezes. As três vezes ontem, gente, foi da Araceli. Vai. E eu vou... É, tá olhando, né? Hum, tô aqui, ó. Parou! Juliana Garcia Ramos, do Jardim das Violetas. É, foi desclassificada porque ela só mandou o 69. Não é possível. Não é possível. Só mandou o 69. Vai. Essa não valeu, né? Não. Não valeu. Vai, vai. Vamos lá. Parou! Araceli. Mas de novo? Araceli. 1369. Não, você parou embaixo. Aqui, ó. 1369. Tá, vamos lá de 1369. Atenção. 1, 3, 6, 9. Ai, meu Deus, eu tô sentindo que vai. Ai, Jesus. Atenção. Oh, Araceli. Não é possível. Ô, diretor. Eu acho que a Araceli... Mexe aí, eu não vou olhar aqui e para. Eu acho que a Araceli, ela já colocou todas as probabilidades. Não, mas aí o pessoal de casa vai começar a falar, só tá isso, tem isso, tem isso. Mas olha o tanto... Não, é porque não dá para mostrar para o pessoal de casa, mas olha quantas vezes ela participou. Olha quantas vezes ela participou. É. Ela participou muitas vezes. Não está errada. Não está errada. Não está errada, não. Quanto mais participa, mais tem chance de ganhar. Vai, bora, a última. A última. Jesus. Cruz os dedos, Araceli. Quem sabe é você de novo. A fé. Para. Trem da peste. Não, olha para mim e põe o dedo lá. Vai, você está colando. Não, não estou colando. Está colando. Não estou. Oi. O que você falou, diretor? Vai. Evandro Pires. Evandro Pires. Do centro, a mesma senha que a Araceli colocou. 1369. Vai. Outra pessoa. Outra pessoa? Vai, outra. Não deu. Gostei. Vai, de novo. Vai. Estou falando para você. Olha, para o dedinho aí que o diretor vai parar no seu dedinho. Silvio, olha lá, em cima. Abaixa, diretor. Silvio o quê? Gobele. Gobete. Silvio Gobete. Do Jardim Planalto, 7569. Agora vai, Silvio. Sete. Ai. Cinco. Vai. Meia. Vai. Nove. Foi. Não foi. Pai do céu. Não foi. Você fica aí gritando. Ai, as pessoas que estão aí acompanhando a gente na cultura vão achar que estão te batendo. É o coração. Não consegue. Não consegue. É o coração. Não consegue, gente. É o coração. É o coração. Obrigado. Não? Muito bem. Acumulou. R$ 300,00. R$ 300,00. Ah, é R$ 200,00. R$ 300,00. Amanhã, R$ 300,00. Então, o cofre. Amanhã, R$ 300,00. Olha, Araceli, deixa eu falar com você rapidinho. Continua participando. Eu acho que ela deve ter mandado todas as possibilidades. Só tá faltando a gente acertar o número certo que ela já mandou. E você, faça igual a Araceli. Mande quantas vezes possíveis. Bora um pouco. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Obrigado pela companhia. Amanhã é quinta-feira. Aê. Tem mais TVC agora pra você que tava assistindo pela reprise. Um beijão. Muito obrigado. E amanhã nós estaremos aqui novamente. Tchau. Aqui. Beijo. Tchau. Até amanhã.